Olá, bom dia a todos os amigos! Bem-vindo a nossa série de vídeos ao vivo do Concox Grupo. Eu chamo-me Larry, sou do Concox e Jimmy e Odê. Estou muito prazer em conhecê-los. Hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre a nossa solução de vídeo termática para melhorar as suas flutas. Toda a minha apresentação consiste em três tópicos. O primeiro é sobre o prospecto do mercado e o segundo é os desafios da segurança gestal de flutas. E a última parte é como a nossa solução de vídeo termática beneficia os seus negócios. Com esta apresentação, acreditamos que você pode encontrar algo interessante e abrir uma oportunidade nova para o mercado. Está bem, agora vamos começar. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma breve introdução do nosso prospecto do mercado para você saber mais sobre nós. E para 2020 e o futuro, os serviços de internet móveis e IoT se tornarão o principal motor do desenvolvimento de móveis e termática móveis. E o 5G atenderá as diversas necessidades de negócios das empresas em várias áreas. Tais como aumentar a segurança ativa, melhorar a eficiência do rastreamento e mais dados de veículos para análise. Está bem, agora vamos continuar para a nossa segunda parte, os desafios da segurança gestal de flutas. A nossa empresa oferece a integração das soluções para a segurança prevenção de risco, rastreamento de veículos e monitoramento de veículos gestal de flutas. E também proporcionais, mostrando, algumas coletores exclusas de tomate bem sem scandalizadas euta不到 a alta segurança para suas flutas. E reduzindo o custo operacional dos criantes. seus clientes. Agora vamos levar mais um tempo para a nossa última parte. Como a nossa solução de filtro-dermática aí beneficia os seus negócios? Por que você seleciona o produto da Concordia e Jimmy e com a nossa Concordia e Jimmy Camera você conta as funcionalidades para aumentar a segurança da sua flota, possibilidade de análise de condutores e focado em atuar diretamente nas possíveis causas de acidentes e também nos diversos outros benefícios que ajudarão as suas flotas. E também resumo os seguintes pontos sobre as vantagens do nosso produto. Primeiro, como você vê, a nossa câmera tem duas câmeras de cabine, tem uma câmera de alta integrada e você pode gravar vídeos internos ou externos. E o segundo, mais importante, é fazer uma instalação muito fácil. podemos dar essa vídeo instrução para você ver e confirmar como instalar a nossa câmera J400 no seu carro. E outro ponto é sobre a identificação personalizada. Por exemplo, se você quer fazer uma personalização da sua marca sobre as embalagens, as embalagens e para a sua marca e o seu logo ou uma plataforma, usa o seu logo e usa a sua marca. Tudo isso é suporte. Podemos fazer uma personalização da sua marca. E também nosso produto tem essa DMS funções. Essas funções são para análise da fatiga dos condutores. Depois vou fazer mais apresentações dos nossos J400 produtos. E como você vê aqui, tem alguns detalhes da nossa solução. A nossa empresa não só oferecemos um dispositivo J400. Também oferecemos uma plataforma completa para você. Uma solução completa para a sua flora e aumentar a segurança da sua flora. E essa plataforma, temos um aplicativo celular. Você pode baixar esse aplicativo pelo nosso App Store ou Google Play. E outra plataforma você pode acessar em qualquer computador. E essas soluções sobre esse dispositivo, quando tem esses dados de vídeos e esses dados de GPS, localizações, trajetóricas e históricas. Todos esses dados vão transmitir para 3G ou 4G para o servidor em nuvem. Essa é a nossa solução de dados. Agora, vamos ver brevemente a nossa solução de produtos. Todas as nossas câmeras. E de 3G, 4G a Wi-Fi. E de essas câmeras integradas a essas externas. De câmeras frontal a traseiras. A nossa empresa oferece amplas câmeras de solução de carro para diferentes aplicações. Como você vê, o primeiro é da nossa JC-400D. Esse JC-400D é com DMS funções para análise da fatiga dos condutores. Também vou mostrar para você ver depois do nosso produto. Esse JC-400D. E o segundo é o nosso JC-400D. Esse JC-400D com 2 câmeras integradas de cabine. Tão externo e interno de câmeras. Para fazer uma gravação de vídeos ao mesmo tempo. Esses 2 modelos JC-400D são para taxis. Ou para carros de alugado. Qualquer tipo de carros é suporte. E a terceira, esse produto é o JC-400D. Esse é o nosso novo produto. Esse produto é usado para motosicletas de estado de flores. Para instalar motosicletas e gravar vídeos. Você também pode instalar e conectar uma câmera externa para gravação dos motoristas. E outro modelo é o JC-500. Esse JC-500 é como um GPS rastreador. Mas você também pode conectar 2 câmeras. Essas câmeras você pode instalar interna, externa ou traseira. Esse lado. Mas você pode selecionar 2 opções para gravar esses vídeos. Também esse JC-500 tem funções de conectado ou ex aberto. Por exemplo, se você queria fazer desenvolvimento da secundária. Isso também é suporte. Porque o nosso sistema de produtos é Android. E essa câmera também pode conectar a S232. Também pode conectar a full sensor, combustível. Isso tudo é suporte. Esse produto é mais para caminhões e ônibus. Esse é o nosso novo produto. Que foi lançado no mês passado. E outro tipo é o JC-800. Esse também é o nosso novo produto. Vai ser lançado neste ano também. E esse produto é para taxis ou para carro de alugado. Esse é o gestor de flotas. Esse é o suporte. Essa é a nossa solução completa para as suas flotas. E agora, queria explicar principalmente o nosso produto, as câmeras. Essa câmeras, temos 3 versões de câmeras. Agora vou tirar uma caixa para mostrar para você o nosso produto real. Como você vê, aqui é a embalagem. A embalagem do nosso produto, o JC-400. Agora vou tirar essa caixa para mostrar para você o nosso produto real. Esse produto é o JC-400D. Aqui tem uma câmera. Esse aparelho. Essa câmera, você pode ajustar alto ou baixo. Pode ajustar. E aqui também tem desenho de cadeado. Aqui é instalar sem cartão e este cartão. Para o antirobo, nós desenhamos uma chave e fechadura para fixar aqui. Então, os ladrões não podem tirar esse cartão remotamente. Agora vou explicar a nossa TMS Câmera. Essa TMS Câmera é para instalar dentro do veículo. Você pode fazer uma análise da possibilidade dos sinais de fatiga. E também, quando eu conduz essa câmera e fazer uma análise. distraído e fumar cigarro ou usar esse telemóvel celular. Todas essas coisas são nossas TMS Câmera. Para fazer uma análise. E enviar alertas sonoras para esse motorista. para analisar para condução segura. E agora, eu queria mostrar para você. É da segunda versão. É do JC 400. Com câmera externa. Esse é do JC 400. Com o JC 400D. Esse é do aparelho só mesmo. Também, você pode ajustar a peça da ângulo. Alto e baixo. Aqui é LED sinais. GPS, GSM e Power Grid. E essa é da externa câmera. Essa câmera é para gravação interna de veículos. Para gravação de vídeos. E outra. Essa câmera é para externa. Fora de veículos. Para gravação de vídeos. Isso. Qualquer diferença. Com o TMS. Só que essa. O JC 400. Câmera externa. Para gravação de dois canais. Ao mesmo tempo. E o TMS. Só pode gravar em um canal. Só para fora de veículos. E essa câmera. A câmera funciona. E funciona para análise. A fatiga. De condutores. Para essa. Juna C 400. Também queria mais te explicar. Tem outro. Opcional. Você pode conectar. Outro. Uma câmera. Traceira. Para o terceiro lado. Do veículo. Fazer uma. Gravação de vídeos. E também. Doas canais. Vídeos. Para gravação. Ao mesmo tempo. Tem dois. cêntricos. E outro. Mais. Última. Esse. Juna C 400. Vou explicar. Para você. Como funciona. Esse. É. Juna C 400. B. Esse. Juna C 400. Esa. Juna C 400. Juna C 400. B. Tem duas. Câmeras. Indicadas. também. Aqui são integradas, externa, interna, dentro e fora de vídeos, para fazer uma gravação. Também fazer dois canais de gravação ao mesmo tempo. Todo esse aparelho, desenho, são três tipos, são os mesmos, só que há algumas funções e vídeos dos canais de gravação. Ok, agora queria explicar para você sobre a nossa visão geral da JC400 acessórios. Como você vê primeiro, esse acessório é da JC400, bateria externa. Essa bateria externa é para instalar com essas câmeras. Isso funciona quando acontece esse acidente e o seu carro parar e não funciona e também não tem energia. Essa bateria do carro. Nossa, essa bateria externa é para para cabo. Funciona por 20 minutos ou 30 minutos. E outra coisa que eu queria explicar é esse botão. Esse botão funciona em caso de emergência. Se esse acidente acontece ou tem ladrões, você pode pressionar esse botão para três segundos. E também esse dispositivos vai encaminhar uma chamada para o administrador. E ele vai receber esse chamado e fazer uma ajuda das coisas. Esse é o botão. E outro, esse é o nosso Power Cabo. Esse cabo é para conectar a bateria do carro. Tem mais importante acessório. É o nosso Cabo de Heret. Esse Heret. Esse Heret funciona para parar o seu carro remotamente. Por exemplo, quando o seu carro foi roubado, quando esse ladrão rouba o seu carro veículo e você pode mandar um SMS com mando por aplicativo ou plataforma CID para parar o seu carro remotamente. Esses todos são nossos produtos. Esses todos são nossos produtos visuais e embalagens. Também depois vou explicar a nossa plataforma como funciona com esses produtos. Como você vê, essa é a nossa câmera TMS. Essa câmera já instalamos no nosso carro para fazer um teste. E quando as pessoas tentam usar o celular ou fumar cigarro ou se estão distraídos, tudo isso vai mandar uma alerta sonora para o motorista. E também vai enviar uma SMS notificação para a plataforma. E outra é a Jornal C400 câmera do canal duplo. Essa é, como você vê aqui, essa câmera já expliquei para instalação do interior do carro. Pode ajustar aqui o ângulo. Alto ou baixo. Essa é das opções flexíveis de instalação. E você pode instalar uma câmera externa na bala, dentro ou na traseira. Lato. E todos esses eventos vídeos, você vai guardar no servidor da nuvem. Esse servidor da nuvem pode guardar por seis meses. E a última é a Jornal C400 TVA. Essa é com duas câmeras para gravar vídeos ao mesmo tempo. Uma câmera e outra câmera. Para fazer uma análise. Para fazer uma análise. E também tem uma análise de comportamento de condutores. Todas essas alertas vão mandar para a plataforma. E com a Jornal C400 TVA, você pode capturar o que acontece. Pode capturar vídeos ou fotos em autodefinições. Com essas de dentro ou fora do veículo. Fora do nosso aplicativo da web. Ou aplicativo do celular. Aqui, eu quero mostrar para você sobre o nosso tema de vídeo externo e interno. Primeiro, essa foto foi tirada em frente da estrada. E a segunda foto foi tirada sobre a câmera interna do motorista. E melhorada a segurança do motorista. Usa essa TMS tecnologia. Você pode capturar o que acontece. E para reduzir o custo dos seus operacionais, dos clientes. E em seguida, eu quero mostrar para você um vídeo demo da nossa TMS vídeo. O primeiro vídeo é sobre a nossa câmera de TMS. Quando você tem a análise, tem essas coisas distraídas. Quando você conduzir esse carro, você vê do lado esquerdo ou direto. A nossa câmera vai fazer uma análise. E emitindo aneladas ou sonoros para o motorista. quando você conduz a condução. E o segundo é usar esse celular. É o rica para a pessoa quando conduz a condução. E também, não só uma, esse tema, essa câmera vai fazer análise. E emitindo esses alertas sonoros. Essa é sobre a explicação da nossa TMS funções. Para poder aumentar a segurança da sua câmera. E também, a nossa câmera vai fazer uma análise. E emitindo alertas. Essa é sobre a explicação da nossa TMS funções. Para poder aumentar a segurança da sua flota. E usa nosso portal de pânico para essa emergência. Também, já expliquei esse portal de pânico funções. Isso é para uso, em caso de acidente. Esse portal de pânico permite que o motorista solicite ajuda. Ligando para o motorista e telefone da SOS. E esse motorista pode ligar no portal SOS. E que vai adivinhar uma chamada. Para o número do administrador. Esses são os nossos acessórios. Percebem. Precisa instalar o nosso acessório de Gere. O decreto de Gere. Quando você instalar isso no seu carro. Você pode controlar o motor do seu carro. E também pare o seu carro remotamente. Quando tem ladrões, roubar o seu carro. e monitoramento da eficiência de conduzir o carro. Todas as nossas câmeras e a nossa solução completa é para melhorar e aumentar a segurança das suas rodas e reduzir os custos operacionais das suas clientes. E em seguinte, eu queria explicar a nossa plataforma de Tracksolid. A nossa plataforma, você pode ver vídeos ao vivo e pode acompanhar essas GPS localizações dos seus carros por nosso aplicativo CID ou essa plataforma CID. E também você pode acompanhar uma trajetória histórica para essa plataforma. Aqui já mostrei uma foto da plataforma para você ver. Essa é a plataforma para gravação de nove câmeras ao mesmo tempo. Você pode ver esse vídeo ao vivo ao mesmo tempo para essas nove câmeras. Também pode ver esses vídeos no nosso aplicativo celular. Evento vídeo no servidor nuvem. Isso funciona quando acontece um acidente ou análise da TMS, computador, fatiga de condutores. Esse evento vídeo vai mandar para o servidor nuvem. Você pode aguardar em seis meses. E a última parte que eu queria explicar é sobre o nosso caso de sucesso. E essa outra empresa que se chama Grab. Essa empresa fica em sul da Ásia. Essa é a câmera de segurança. Nossa empresa fornecemos uma câmera de segurança para eles, para fazer uma gestão de flutas e para garantir a segurança do motorista, monitorar o comportamento do motorista. E também é para aumentar a segurança de flutas. Essa empresa é como uma empresa de Uber na América para caro alugado. É isso. Já é isso tudo. Essa é a minha apresentação. Muito obrigada pela sua visita. E se tiver qualquer dúvida, também pode me perguntar agora mesmo. Está bem. Agora eu recebi algumas perguntas sobre a nossa JC400. Primeiro, a versão JC400P pode gravar vídeos com duas câmeras ao mesmo tempo? Isso é sim. A nossa câmera pode gravar só no canal do Duplo ao mesmo tempo. São três minutos por vídeo que são guardados no cartão de memória. E a segunda pergunta é sobre quais são as funções do TMS. Essas funções do TMS são para a análise do comportamento dos condutores para aumentar a segurança da sua flutas. E a possibilidade de identificar esses sinais de fatiga. Usar esse celular, fumar cigarro, reconhecimento facial e sonorência. Tudo isso vai fazer uma análise, emitindo alertas sonoras para o motorista para condução segura. E a última, essa questão é sobre JC400, suporte usar cartão de memória de 64 GB. Sobre esse problema, é assim. O nosso produto, todos os produtos JC400 são suportes de 64 GB. O máximo é suporte de 128 GB para gravar vídeos. Se usar esse 128 GB para gravar vídeos, pode guardar vídeos por cerca de 23 horas. É só isso. Obrigada. Bom dia para você. Tchau, tchau.